Então, efetivamente esta situação do IVA a zero é uma notícia que agora está nas capas de todo lado e que efetivamente as pessoas começam a falar um pouco. Se elas compreendem ou não esta medida, na verdade não. A maior parte das pessoas não percebem sequer como é que funciona o IVA, para que aquilo exista, simplesmente sabem que o pagam. Agora, olhando para a medida em si, se na verdade ela vai ajudar os portugueses, também acho que não, sinceramente. Vamos pegar no exemplo de um quilo de arroz que custa 1,69€, neste momento ele vai custar 1,60€. Será pelos 900 que as pessoas vão ficar confortáveis? Será por um cavalo de 100€ que elas vão ficar com 5,66€, que elas vão ficar confortáveis ao final do mês? Se sejamos sinceros, não vai ser com essas medidas que as pessoas irão conseguir sobreviver a esta crise económica. Ao mesmo tempo, também concordo com o que o Pedro tem vindo a dizer até agora, que é, também não é dar dinheiro à população que nós combatemos a inflação. Temos que reduzir a injeção de dinheiro para que, neste caso, a inflação continue a descer. Se nós continuarmos a injetar mais dinheiro, mais poder de compra no bolso da população, mais tempo de austeridade, mais tempo de sacrifício, nós vamos ter que sofrer. Então, uma alternativa, neste momento, para as famílias portuguesas é, mais uma vez, apertar o cinto, perceber realmente o que é que faz falta lá em casa. Relativamente a este cavalo de produtos é triste olhar para ele, perceber que nem todos os produtos estão a iva zero, perceber que nem somos obrigados a selecionar que produtos, se calhar eu até sou alérgico a determinados produtos e estou obrigado a consumi-los se ele quiser fazer uma poupança mínima. Sejamos sinceros, nem toda a gente tem os mesmos gostos, nem toda a gente pode consumir os mesmos produtos, por isso é que nós temos opção de escolha. Agora, o facto de estarmos limitados, que eu tinha que escolher o tal rovalo em vez de um atum ou em vez de uma sardinha, porque não está dentro do tal pacote, é triste nesse ponto, está bom? E fico um bocadinho desiludido. No entanto, as medidas existem, não somos nós que tomamos essa iniciativa, é o governo. Nós só temos que, ok, agradecer, mas no entanto, temos que olhar que esta redução de iva também é triste, visto que já podia ter sido apresentada há mais tempo, e que o governo, no meio desta redução, foi a pessoa que mais lucrou, porque ao longo de um ano lucrou com o aumento da inflação. Aumento da inflação quer dizer que existe um aumento dos preços, quer dizer que quanto mais aumento de preços nós temos, mais iva o governo está a recuperar atrás, ok? E está a recuperar atrás de iva de 6%, de iva de 23%, seja lá o que for. Então não é por estar a disponibilizar um pacote de 600 milhões de euros que ele vai ficar pobre, visto que durante mais de um ano aproveitou este aumento significativo das faixas e vai continuar a lucrar, sinceramente, não é em seis meses que nós vamos resolver um problema que já dura um ano.